Agora eu vou pedir, entendeu que a gente fica tranquilo Tem ninguém lá, viu? Aí vai depolar o baixo, hein? Abre ali, filhão, por favor Oi, filho Vovô Olha pra frente Temos que andar, tá? Sim Vira adelante Pode falar um, dois, três, vamos Sim É o pelo aqui todo tempo, né? Um, dois, três, vamos, 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 vamos Vamos Vamo, graças Muito bem Viva 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 Abre o nariz de boca Como é isso? Pedra da casa 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 Pedra da IKEA Pedra da água Pedra da água A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL